Peço que não vais Fica hoje e amanhã Por favor, não vais Tenta não partir Faço de um poema Logo então tenta não partir E envolvem as cores Daquela procissão E cego os passos De quem te der a mão Porque às vezes Saber amar Também é saber tirar A dor que levas Quero ver-te sorrir Quando fores E me deixas De dar a mão E envolvem As cores Daquela procissão E cego os passos De quem te der a mão Porque às vezes Saber amar Também é saber tirar A dor que levas no coração A dor que levas no coração A dor que levas no coração Envolvem as cores Daquela procissão E cego os passos E cego os passos De quem te der a mão Porque às vezes Porque às vezes Saber amar Também é saber tirar A dor que levas no Envolvem as cores Daquela procissão Daquela procissão E cego os passos De quem te der a mão Porque às vezes Porque às vezes Saber amar Também é saber tirar A dor que levas no coração De quem te der a mão De quem te der a mão Éío De quem te der a mão O que é isso?